Salve galera, curto Expedição Catinga, Aldemir Oliver, biólogo e professor. E hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe o que fazer quando for picado por uma serpente? Bem, no vídeo de hoje a gente vai tirar essa dúvida. Então se você não sabe o que fazer ou tem mais ou menos a ideia de como proceder em um acidente alfírico, então não perde esse vídeo que eu vou te falar tudo. E se você tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu também vou responder. Então me segue aí. A primeira coisa que você deve saber é como age o veneno ou a peçonha de cada serpente. Então a que ocorre mais acidentes aqui no Brasil é a jararaca. Então a ação do seu veneno é proteolítica. Então vai causar edema, inchaço, dor no local. Então ela vai ser uma picada que vai ter a ação da sua toxina ali bem localizada. Tá certo? A da surucucu também tem uma ação proteolítica. Então vai causar a semelhante ao da jararaca. Já o da cascavel e da coral verdadeira não. Vai ter uma ação neurotóxica. Então vai atacar seu sistema nervoso. Vai dificultar, por exemplo, a locomoção, a visão. Então a pessoa vai ficar com a visão um pouco turva. Vai ficar andando cambaleando como se estivesse embriagada. A visão também vai ficar um pouco, os olhos, na verdade as pálpebras ali, vão ficar um pouco como se eles estivessem embriagados. Tá certo? Então a gente tem que entender primeiramente isso. Para depois entrar no que deve ou não ser feito no acidente eufítico. Então bora lá para o que você não deve fazer. Segundo o Ministério da Saúde, você pode entrar lá no site e vai ter essas informações. Uma das primeiras coisas que você não deve fazer é torniquete. O que seria o torniquete? Seria você pegar um barbante, uma corda, alguma coisa do tipo. Digamos que você foi picado no dedo. Então você vai fazer um torniquete no braço para que o veneno não se espalhe. Qual o problema disso? Por exemplo, a jararaca que tem ação proteolítica, a sua toxina. Se você fizer um garrote lá no seu braço, a toxina vai ficar toda presa em um local. Apenas em um local. Com isso, a ação de necrose vai ser muito mais rápida naquele local. E você vai perder o membro muito mais rápido. Então não se aconselha a fazer o torniquete. Outra prática bem comum é o pessoal tentar dar bebida alcoólica, o álcool, as pessoas que são picadas. Isso também é um erro muito grave, tá certo? Porque o álcool causa vasodilatação. Então a circulação no seu corpo aumenta. Então isso vai te prejudicar mais ainda. Outra também é chupar o local da picada. Então a pessoa é mordida picada no braço, então ele vai lá e faz a sucção. Também é errada. Porque como o sangue volta para ser bombeado pelo coração, pelas veias, as veias tem válvulas que não deixam o sangue voltar. Então você não vai conseguir retirar a toxina. A toxina só vai seguir o seu fluxo. Então você também não deve fazer isso. Outra coisa, além do torniquete, o pessoal faz o quê? Tenta cortar o local da picada. E aí não vai servir também, né? Porque você teria que ser muito rápido para ser picado ali no dedo. E amputar seu braço. Para que a toxina não passe ali pelos esses vasos. Tá certo? Outra ideia também que o pessoal tem é perfurar o local próximo à picada. Dizendo que vai sangrar ali e vai sair a toxina. Também não vai servir, tá certo? Outra ideia que não funciona. Outra ideia também que não funciona é colocar pó, folhas, né? Pó de café, folhas no local da picada. Isso também não vai impedir que a toxina entre no seu corpo. Tá certo? Que ela vá se espalhando no seu corpo. Então essas são as das medidas que você não deve fazer. Se você tem mais alguma que não deve, que você sabe que não deve fazer. Comenta aqui embaixo. Deixa o seu comentário. Que a gente vai compartilhar essa sua ideia também. Então essas daí foram uma das formas de o que não se deve fazer durante um acidente teofítico. Mas eu acho que você já ouviu muito, muita pessoa falar. Não, é só chupar o local da picada que resolve. É só fazer um torniquete que resolve. Então se realmente você já ouviu isso e você acha que funciona. Me prove isso. Mostre. Mande alguma coisa para mim lá no Instagram, no Expedição Caatinga, provando que o que não se pode fazer, segundo o Ministério da Saúde e a Ciência, a pessoa fez e deu certo. Tá certo? Ah, uma dica. Tem vários vídeos aí no nosso canal explicando coisas como capturar uma serpente, como fazer a contenção de uma caranguejeira. Então tem muito material no nosso canal. Agora, vamos para a lista do que você pode fazer durante um acidente teofítico. Obviamente, muitas pessoas quando são picados, batem logo aquele desespero. E agora, o que é que eu vou fazer? Mas a gente sempre diz para manter a calma. Por quê? Quando você fica agitado, libera adrenalina, os seus batimentos aumentam. Conforme os seus batimentos aumentam, a sua circulação também aumenta. Então isso quer dizer que o sangue vai ser o quê? Espalhado mais rápido no seu corpo. E juntamente com o sangue, vem o quê? A toxina, né? A peçonha lá da serpente. Então, esse é o primeiro ponto. Manter a calma. Identificar o bicho, né? Porque se você foi picado por um animal, você tem que saber que animal é. Ah, mas eu não consegui ver porque ele picou e fugiu. Então, aí você vai ter que prestar atenção nos sinais, né? Nos sinais. Lembra? Ação neurotóxica, ação proteolítica. Então, se a serpente está causando inchaço, dor no local, edema. E você não está na Mata Atlântica e nem está na Floresta Amazônica. Então, obviamente, você foi picado por uma jararaca, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Aí você, pronto. Você foi picado, tal. Já identificou qual é a serpente. Ou você tem a noção, mais ou menos. Ou digamos que você não conseguiu identificar a serpente. Então, se você está com uma equipe, alguma coisa do tipo, mantenha a calma e você tem que ficar deitado. Caso não, você vai tentar se deslocar para um local que tem acesso. Então, você pode fazer o quê? Está lá o local da picada. Então, você pode lavar com água ou com água e sabão. Se você tem um celular, já comunique. Já entre em contato com o SAMU ou com algum hospital informando que você foi picado por uma serpente. Qual a serpente. Tente informar as autoridades que aí fica mais fácil para você. Porque se você está na zona rural, a digamos 10 quilômetros da cidade. E dessa cidade, essa cidade ainda está a mais 100 quilômetros de uma cidade que tem soro antiofídico. Então, você tem que já comunicar para todo mundo ser programado com sua chegada. Está certo? Então, se você tem um celular, um meio de comunicação, entre em contato com alguém que essa pessoa vai entrar em contato, por exemplo, com a Secretaria de Saúde do seu município. Vão verificar se tem soro antiofídico. Se não tem, vão já se prepararem para encaminhar você para um hospital que tenha. E a gente está passando por um problema sério, sério, sério de soro antiofídico que está faltando em vários hospitais. Então, principalmente nas cidades grandes aqui, as maiores, né? Capina Grande de uma pessoa também está esse problema sério. Então, uma dica, se você vai para a zona rural ou se está andando no mate, sempre utilize botas, está certo? De cano médio, longo ou perneiras para evitar as mordidas. Está certo? Então, outra dica, você lavou o local, permaneceu deitado, se pode ou não. No caso, essa permanência deitado, é se você tiver uma equipe que possa fazer o seu deslocamento e tudo mais. Que nem sempre isso acontece, porque você foi picado no mato, trabalhando. Então, você tem que se deslocar para um hospital ou procurar a ajuda médica mais próxima de você. Então, você vai lavar o local da picada, vai beber água para ficar hidratado, está certo? Vai desprender qualquer coisa que esteja arrochando seu corpo. Por exemplo, você está com algum objeto que está pressionando ali seu pulso, uma pulseira, algo do tipo. Faça a retirada dele, está certo? Isso é bastante importante. Fazer a locomoção para o local que você vai procurar o atendimento. Uma das coisas que eu ia esquecendo, é se você tiver como levar o animal para ser identificado, para eles utilizarem o soro correto, leve. Isso vai ajudar bastante aos médicos, aos enfermeiros. Porque quando você chega com um animal lá, isso agiliza bastante o trabalho deles. Ah, mas aí eu só posso levar o animal, se eu matar o animal? Seria interessante que você não matasse. Mas aí, como a pessoa já foi picada, a pessoa não tem técnica, nada mais. Uma das dicas que eu dou é, utiliza o celular. Retira a foto do animal e deixa o animal seguir a vida dele. Lembre-se, foi um acidente ofídico. A serpente, ela não lhe perseguiu, ela não é má. Ela não foi atrás de você para lhe matar. Simplesmente, ela estava no local errado e na hora errada, quando você também estava no local errado e na hora errada. E aconteceu esse acidente. Lembre-se, acidente não tem culpado, está certo? Então, as pessoas que acham que porque foi picado por uma serpente, tem que matar, não. Você pode simplesmente identificar a serpente, retirar a foto. Principalmente hoje, com essa tecnologia, o avanço tecnológico. Então, é você só retirar a foto lá do animal e levar o celular com a foto. E mostrar às autoridades competentes que eles vão saber que serpente é e utilizar o soro. Ah, Aldemir, eu fui picado por uma serpente e não sei se ela é peçonhenta. Por isso que é interessante você retirar a foto, ter lá o registro do animal. Por que? Se for uma correcampo que te mordeu, porque correcampo morde, né? Jararaca pica. E eu tenho um videozinho aqui no card que você pode conferir a diferença do que é mordida e do que é picada. Está certo? De que é uma serpente venenosa e uma serpente peçonhenta. Por que? A jararaca é peçonhenta. A correcampo é venenosa. Está certo? Então, se você foi mordido por uma correcampo, não se preocupe. Se você não for super sensível, não tiver nenhuma reação, uma sensibilidade, não vai acontecer nada. Você só observa se tem algum problema, alguma reação no local, um edema, um inchaço. Se caso apareça, aí você vai e procura o hospital. Mas não existe soro antiofídico para as serpentes opistódromas. Correcampo, cobra verde, não tem. Então, você só procura e tente procurar ajuda médica se for cascavel, coral verdadeira, jararaca ou surucucu. Porque essas quatro serpentes estão no grupo de serpentes com interesse médico. São as serpentes peçonhentas que a gente tem aqui no Brasil. Todas as outras são consideradas inofensivas. Exceto a filódrias ofers, que é uma serpente verde, uma cobra de cipó verde, que tem uma toxina um pouquinho chata e se você for picado, no caso dela, se você for mordido, é bom ter um pouco de cuidado, tá certo? Então é isso, galera. Se você gostou, comenta, compartilha esse vídeo, deixa seu joinha aí e segue o nosso canal.